Oi gente, a gente já tá aqui na Rihap, né Luísa? Já começamos aqui com essas bonecas maravilhosas, olha aí Baby Alive, ai que linda, imagina moça. A gente fica encantada, mais que as crianças. É verdade, porque elas são muito bonitas essas bonecas. É, realmente, nossa, linda. Tchau. Tchau. Ai que linda. Nossa gente, sério. São muito lindas essas bonecas. Uma mais linda que a outra. Apaixonada por isso. Mostra aí, Luísa. Não é só apertar, olha. Olha, olha que legal, vibra gente. Olha o que é isso aqui, mãe. Olha. O que é? O que é, mãe? Não sei. Olha aí. Gente, achei alguns bonecos aqui. Tem da Maria Clara e do JP lá em cima. Tá vendo? E, né? E tem... Só que não tem nenhum. Pode passar, mãe. Ah, tá. O que é isso aqui? Olha lá. Olha só que bonitinha, gente. Eu nunca tinha visto que tinha essas pequenininhas aqui. Eu não sei o que é, mamãe. O que é isso? Vai lá ver. Pera aí, já vejo. Ele fala. Ele fala. Olha o quanto que tá. Fala. Faz o barulho da foto. Você que também anda. Olha o cabelo da Maria Clara. Ela tá tudo súbida ali. Ele faz o barulho da foto. Olha aqui o preço, Luísa. R$400,00. Ah, mas a cabeça é dura, né? R$400,00. Isso aí. Deixa eu passar na questão. Ai, que lindo, gente. Olha só. Olha que a luz é. De sorvete. Olha aqui, Luísa. A gente pôs lá um monte de calor. Ai, nossa, gente. Aqui tá muito calor. Olha a Maria Clara no café. Cadê? Ah, legal. Olha ali o que tem. Olha o que eu achei, Luísa. O que é? Ah, é? Olha o que tem aqui. O que é? É o? Dic. O Dic, Luísa. O Dic. Olha o Dic. Olha o banheiro. O banheiro? Olha o Dic. Aí vem uma buchinha. Vou pegar lá. Olha o Dic. Vai lá, viu? Os unicórnios. Ah, esses daqui são super caros. Olha só, amor. O preço desses negócios. Olha aí. R$150,00. Esses pequenininhos, grandes. Gente, quais coleção disso daí? Mais? Aham. Minha, R$40,00. Não é? Olha, olha essa pole, Luísa. Nossa, Luísa, é maior que aquela que eu comprei pra você. Se tivesse, eu tinha comprado essa pra você daquela vez, né? Acho que o mesmo preço que eu paguei naquelas férias. Olha, Luísa. Olha, Luísa, quantos vêm. Que lindo. Olha essa. Olha essa, Luísa, do avião. Que linda. Que linda essa da ilha. Deixa eu ver. Eu quero ver quanto que é. Quero de brigar? Olha que linda essa, gente. Isso aqui é as Barbies. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente vai continuar a nossa procura, tá bom? Então, tchau.